Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque Música A eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa está confirmada para amanhã, quinta-feira, começando às oito horas da manhã Além da chapa que tem como candidato à presidência o deputado Eduardo Botelho com Maluf na primeira secretaria Surgiu hoje também a possibilidade da oposição registrar uma chapa para concorrer à eleição A deputada estadual Janaína Riva disse que a oposição já conta com sete deputados Hoje nós temos aí um grupo de sete deputados muito unidos, dispostos aí a formarem uma chapa de oposição à mesa atual A nossa questão não é com o governo do estado, mas é de fato para se fazer uma mesa independente ao governo do estado O problema não seria com o governador Pedro Taques, mas o problema seria interno da casa Porque os deputados exigem, esses sete deputados, uma mesa que tenha essa independência Que lute pelo seu duodécimo, que faça a defesa dos seus direitos e que defenda o parlamento e os deputados de fato Quais são esses sete deputados? Hoje nós estamos o deputado Coronel Taborelli, o deputado Sebastião Rezende, deputado Janaína Riva Deputado Emanuel Pinheiro, deputado Romualdo Júnior, deputado Silvano e deputado Zé Carlos do Pátio E também tem vários deputados descontentes, como é o caso do próprio deputado Nininho, primeiro secretário da casa Como é o caso do deputado Max Russe também Então nós temos aqui ainda quadros de deputados que eu acredito que ainda possam mudar de posição E abraçar essa causa, que como eu disse agora há pouco, não é uma chapa de oposição ao governo É uma chapa de independência da Assembleia Legislativa Já o deputado Zé Caviana foi mais além Disse que a oposição já conta com dez deputados para concorrer à eleição programada para amanhã Nós temos já dez deputados, está praticamente confirmado Os sete independentes que a gente vem se autodenominando aí já há vários dias Abriu mão de qualquer cargo na mesa para que nós tenhamos uma mesa independente Essa é a nossa vontade, esse é o nosso sonho De mostrar para o eleitor matogrossense, para a população matogrossense Que essa casa, que os vinte e quatro deputados aqui dessa casa Tem ação própria e tem poderes para isso Sete confirmados, quem são esses três que estão chegando para somar? Eu acho que seria prematuro eu querer falar agora nesse momento, né? Vamos deixar se confirmar É, estamos com dez, estamos com dez e com a possibilidade real de a gente ter os treze aí É um número suficiente para ganharmos a eleição Qual seria o nome para ser o candidato a presidente? Hoje o nome de candidato a presidente, se aceitar compor com esse grupo, seria o deputado Nininho Não sendo o deputado Nininho, o deputado Zé Caviana aceitou o desafio De fazer essa representação desse grupo de deputados que está descontente com a gestão da Assembleia De fazer essa representação desse grupo de deputados que está descontente com a gestão da Assembleia